Eu não posso me isolar nesse mundo, eu tenho que ampliar. E é óbvio que teve cheadeira, porque eu chamei todo mundo, e eu não quis olhar a cor partidária, então eu chamei todo mundo. O primeiro a colocar emenda foi o Davi, colocou 5 milhões para a rodovia do Pacoval. E aí chamei todos. Luiz Carlos, chamei André Abidon depois, quem mais? Vinícius, todos os parlamentares foram chamados e todos ajudaram. Marcos Reata, enfim, todos que não me apoiaram, inclusive. Que é o normal, né? Que eram meus opositores, chamei todos. E aí fiz um governo mais amplo. Esse é bom, tem que chamar mesmo. Eu acho que deve ser esse o normal, né? Com certeza. Você usar, porque é dinheiro para o povo, é público, é verba pública. E aí se ficar com picunha, se um prefeito ficar com picunha, porque o cara não é do partido dele... Exato, não roda, não roda. Eu tinha levado farelo, mas bonito, entendeu? Com certeza. Então eu fiz um governo amplo. Aí tá, quando chegou na reeleição, o que eu podia fazer? Eu tinha que manter aquilo. Se eu achava que era o correto, eu não tinha por que esconder isso, certo? Ou dizer, ó, pessoal, valeu, já usei vocês aqui, chupei a laranja e estou jogando... O bagaço. Não, vamos juntos. E como não era possível fazer esse tipo de aliança, eu saí e aí foi aí que eu fui para a rede, que permitia fazer as alianças, né? As alianças, isso. E nessa última, embora eu tenha brincado aqui, porque eu acho que é o clima do programa também. Claro, é, total, total. Do podcast. Foi isso. Quando eu anunciei que eu iria apoiar o Josiel, e aí eu acho que já tinha uma carta pronta. Já só esperando você. E aí a carta já foi divulgada assim. Terminei a entrevista coletiva. Já estava lá. E a transmissão, eu vi a carta já estava lá. A carta estava muito dura. É? Foi ruim. Foi bravo, né? Foi, 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 passou. Boa, lê aquelas coisas assim. Você ajudou a fundar a rede? Sim. É? Sim. Você tinha um papel, sei lá, um cargo no rede? Não, porque a rede é o seguinte. A rede tem uma estrutura de direção diferente dos demais partidos, né? Porque não tem presidente, tem porta-vozes. E sempre são dois. Sempre um homem e uma mulher, né? Então não tem aquela estrutura de diretório e tal, tal, tal. Não, não. Ah, tá. Então tem porta-vozes. Não tem porta-vozes. Não tem porta-vozes. Não tem porta-vozes.